O documento das negociações do passado mês de novembro entre a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Internacional foi apresentado durante a tarde de hoje. Nele estão previstas novas reformas laborais e uma delas diz respeito às indemnizações por despedimento. A medida prevê uma redução nos dias de indemnização, que passam de 20 dias por cada ano de trabalho, para um intervalo entre os 8 e os 12 dias. Mas recorde-se que a média da União Europeia ronda os 10 dias e, por isso, a proposta pretende regular a lei portuguesa segundo os restantes países da comunidade. O processo será aplicado a novos contratos, mas pode vir a estender-se aos antigos, sem perda dos direitos adquiridos até à data. O memorando da Troika previa uma reforma laboral a dois tempos, isto é, reduzirem-se os dias de indemnização por despedimento em duas fases. A primeira já foi cumprida, passou-se de 30 para 20 dias. A segunda deveria ser aplicada só em março, mas o Governo pretende uma antecipação. Para além desta medida, a nova legislação laboral prevê ainda o aumento das horas de trabalho não remunerado, despedimentos mais fáceis e redução nos custos do subsídio de desemprego. Os sindicatos prometem contestação perante a medida, uma vez que os restantes países da União Europeia têm regimes de proteção dos trabalhadores completamente diferentes da realidade portuguesa.